Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo, vamos dar continuidade a nossa carreira hard no KSP, décimo terceiro episódio e hoje é um episódio especial, nós vamos iniciar a nossa malha de satélites, vamos começar colocando 3 satélites em torno de Kerbin e hoje eu tenho informações muito importantes para passar, a primeira delas, bom primeiro vamos fazer um satélite aqui bem básico, vamos começar colocando aqui a nossa sonda, para o Google Diner, precisa de eletricidade, precisa de painéis solares, vamos colocar aqui só dois painéis solar, tá bom, uma antena e uma roda de reação pequena para cada sonda, pera aí deixa eu tirar o painel solar que eu vou colocar o painel solar do tanque, como eu não tenho os tanques pequenos ainda, esse aqui é o menor que eu tenho no momento, mas vai falar, ué, mas tá ficando muito grande esse negócio aí, vai ficar estranho, eu não tenho as peças pequenas, ainda não liberei miniaturização né, mas você pode utilizar esse recurso aqui que o jogo te disponibiliza né, que é movimentar as peças uma para dentro da outra, você diminui o arrasto e diminui o espaço que você utiliza as peças também, só que essa antena não pode ficar aqui né, eu vou colocar em cima do outro, são três satélites que eu vou fazer, o motor mais fraco que eu tenho aqui no momento é o TRE mesmo, aqui ó, isso aqui é um satélite bem, bem baixo, daí que você pode fazer, você pode movimentar isso aqui para baixo, opa, isso aqui para cima, pode movimentar o motor, e para dentro, tá vendo, fica o tamanho do, só que desse jeito que eu coloquei aqui, provavelmente vai dar, deixa eu colocar o tanque um pouco mais para baixo, porque senão vai esquentar por causa do motor, beleza, acho que assim tá bom, vou dar uma testada ali para ver se dá algum problema nas peças né, deixa eu colocar aqui a anteninha, trabalhar com duas antenas direta, e quatro antenas de retransmissão, vou dar uma giradinha nela, vou colocar um pouquinho para dentro também, e quatro antenas direta aqui que eu vou colocar, dois donc pra ajudar, pode ficar por você onde é a personalidade de retransmissão mau porque elas já vão cellulir Mittal, oculto isso aqui tá lá, e quatro antenas que euこ copper aqui para ver a gente que pode pêcione Agora sim, nós temos um satélite bem básico, mas por que você está colocando só duas antenas de conexão direta e quatro de retransmissão? Bom, porque para a malha de satélites as antenas que importam são as antenas de retransmissão, porque as antenas diretas, como eu estou com a minha central de rastreamento já está no level 2, ela tem um alcance de 50 gigametros, então é 50 bilhões de metros, aí a antena direta, ela é para fazer a conexão direta com o KSC, ela só serve para isso, as antenas que comunicam um satélite com o outro são as antenas de retransmissão, então quanto mais antena de retransmissão tiver no seu satélite, maior vai ser o alcance entre um satélite e outro, tá? Agora a gente completa aqui colocando um acoplador pequeno aqui, e está pronto o satélite, depois que o superlite estiver pronto, não custa nada a gente dá uma olhada lá se ele vai ter algum problema nas peças na hora de abrir ou fechar, vamos fazer um grupo de ações aqui, né? Já temos as ações básicas, vamos colocar aqui no trem de pouso, o que você faz? Você clica na onde você quer, estágio é o espaço, trem de pouso é o G, lâmpada é o B, lâmpada é o L, SCR é o R, SAE é o T, freios é o B, não, é, freios é o B, e abortar é o Backspace, vamos por aqui no trem de pouso, que é o G, a gente escolhe a peça, e vamos colocar em estender a antena, então as quatro antenas vão ser estendidas quando eu clicar no G, vou pegar a antena pequena aqui, estender a antena, pronto, outro estágio aqui, aí ele já está configurado para ser desse jeito o tempo todo, vamos salvar esse aqui como, não, vamos, peraí, deixa eu só colocar ele no Subassemble, vamos deixar essa peça aqui salva como uma peça menor, você vem aqui nessa setinha aqui, habilitar modo avançado, vem aqui nas submontagens, está vendo aqui, zona de entrega da submontagem, você seleciona, você troca a raiz, coloca aqui embaixo aqui, olha lá, agora o decoupler é a raiz, está vendo, quando eu clico no decoupler, ele funciona como a peça toda, e joga aqui embaixo aqui, na submontagem, vou colocar aqui como satélite, base, salvar, vamos fazer, vamos lançar para ver se quando eu estendo as antenas, dá algum problema, a princípio está tudo certo, vamos ter que estender as antenas, tudo ok, é isso aí, vamos recuperar, deixa eu fazer uma alteração aqui, deixa eu apagar isso aqui, antes de colocar no Subassemble, vamos diminuir aqui a força de, para zero, a força de separação do TD-12, senão, como eu sou muito pequeno, vai mudar muito nossa órbita, quando, quando desacoplar, então vamos deixar com a força zero aqui, e agora sim, vamos fazer aqui, satélite básico, salvar, ok, agora a gente tem que montar, o foguete, para levar, três desses, até a altura que a gente quiser, você vai lá no Subassemble, ele já está lá, você clica em cima, ele já vem na raiz, e aí você coloca em cima aqui, mais um, são três, né, que a gente vai colocar, beleza, e a partir daqui, a gente monta agora, o sistema de lançamento disso aqui, é, vamos ver o que a gente tem aqui disponível, para não perder muito tempo, né, para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, eu vou ver o que eu consigo aprontar aqui, talvez eu diminua um pouco o espaço disso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou inventar uma nave aqui, e aí quando estiver pronta, eu retorno. Bom, é isso aí, hoje alguns bons minutos aí, né, desenvolvi essa, esse lançador aqui, vamos até mudar o nome já, vai ser o nome desse aqui, não, é, é, o certo seria sem essa parte de cima aqui, né, que essa parte de baixo aqui é que vai lançar realmente a carga, né, toda essa parte aqui de baixo aqui é para a gente sair até a órbita, ou quase, né, já a gente tem todo, todo o estágio aqui, beleza, vamos lançar, ligar aqui o piloto automático, bom, o que acontece, é, a maneira como eu coloco satélites, ela não é a maneira convencional, tá, eu não faço, é, as contas do parâmetro gravitacional do planeta que você está orbitando, e divide pelo, pelo período, pela quantidade de satélite, divide pela quantidade de satélite, multiplica pela quantidade de satélite menos um, não faço nada disso, o que acontece, eu determino uma órbita que eu quero chegar, lá, certo, e divido ela pela metade, é a única conta que eu faço, só, tá, e aí quando eu chego na metade, quando eu circularizo a metade dessa órbita que eu quero, quando chegar lá, eu falo para vocês qual é o próximo passo, então, a princípio, vamos colocar esse bichinho em órbita, lançamento para o início da malha de satélites, em 3, 2, 1, aqui já, estou com bastante roda de reação, tem uma roda de reação em cada, em cada satélite, só inclinando aqui, bem devagar, balançando um pouco, vamos a 20 graus, primeiro estágio, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, Acabar com esse peso Vamos ver que altura que a gente conseguiu aqui, 112, tá bom, quando sair da atmosfera eu libero aqui a coifa e já começa a circularização Saí num ângulo um pouco maior do que eu esperava, queria 45, mas saí aqui a 55 quase Já saí no espaço, já posso liberar a coifa Vamos liberar o motor Acelerar devagar Parece que tem um tanque aqui, mas não tem não, são 5 tanques aqui Eu puxei 4 tanques pra dentro desse aqui, então são 5 tanques Esse motor aqui já é um motor novo Ele tem um ótimo desempenho no vácuo É o Wolfhound Vamos ver onde a gente está aqui Vamos começar a puxar já aqui pra cá Deixa ele chegar até o Apoastro Aí ele acelera de uma vez Beleza, já estamos em órbita O que acontece? Lembra que o primeiro passo Era me colocar Na metade Da órbita que eu pretendo chegar Aí o pessoal tem mania de Querer colocar o satélite na órbita geoestacionária de Kerbin Não tem necessidade, tá? O que você precisa É que os seus satélites Eles Se comuniquem entre si E que eles mantenham a comunicação com o KSC O tempo inteiro Então não importa se eles estão na órbita geoestacionária Se eles não estão O que importa é que eles Consigam manter Um ponto fixo de comunicação Mesmo eles girando em torno E a partir de 2 milhões de quilômetros Se eu não me engano Você consegue fazer isso com 3 satélites Você vai conseguir sempre Ter que um desses 3 satélites Esteja se comunicando com o KSC Para os outros 2 Estarem se comunicando com ele E aí você vai ter uma Uma comunicação constante Você nunca vai perder o sinal Nesses 3 satélites Então muito mais importante Do que você Ter uma órbita geoestacionária Ou geoestacionária no caso Porque é Kerbin aqui É muito mais importante que isso É você ter Uma órbita perfeita Tá? A órbita dos 3 satélites Tem que estar perfeita Elas tem que ser idênticas Elas não podem ter variação nenhuma Porque se não Conforme o tempo vai passando Eles vão mudando de posição Em relação a um ao outro Até que chega uma hora Que você perde o sinal Igual eu acabei de perder Tá vendo? Mas foi de propósito Porque o ideal é que Eu inicie a A soltura dos satélites A minha órbita Que eu quero chegar A partir do momento Que eu chegar aqui A 90 graus Aqui em relação Para eu pegar o sinal Desde o início E aí eu vou começar A acelerar para cá Eu vou abrir minha órbita Para cá Para poder circularizar Tá? Mas Como o pessoal Sempre faz questão De que a órbita Seja Geoestacionária Só não dá muita importância Para que os satélites Sejam síncronos Entre eles Porque o que eu vejo Muita gente fazer É colocar realmente Os satélites Numa órbita Geoestacionária Só que entre eles Tem discrepância De altura Vai de 100 50 30 10 metros Que seja Conforme o tempo vai passando Esses satélites Eles começam A perder A distância Entre um e outro Não importa se é para mais Ou se é para menos Só que chega uma hora Que eles Não tem mais comunicação Entre eles Então Vamos dar uma olhada Aqui O próprio jogo fornece Para a gente Aqui Só lembrar Onde que é Acho que é Foguetes Avançado Não Rede de comunicação Não Viagem espacial Nanobras orbitais Tipos de órbita Aqui O próprio jogo foi Nesse para a gente Órbita Geoestacionária em volta de Kerbin Período 6 horas Altitude 2.863 metros Certo Vamos jogar aqui na calculadora 2 8 6 3 Dividido por 2 1 milhão 431 e meio 1 milhão 431 e meio 431 mil E 500 metros Tá Esse é o nosso objetivo Aqui Então A gente Vai subir até Até a metade Da órbita Que é o estacionário Como aqui a gente tem o piloto Eu já posso Subir para essa órbita Vamos lá 1 milhão 431 mil 500 Tá bom Essa Essa órbita A do meio Ela não precisa ser perfeita Mas também não pode ter uma discrepância muito grande Ela não vai passar aí de 2 mil metros de diferença Que não vai fazer falta lá na frente Tá Vou acelerar até lá no apóstolo Para a gente circularizar Tá bom 1 milhão 431 684 Já já eu vou alcançar aqui A linha aqui de 90 graus Para começar a soltura dos satélites Então vamos lá A gente sabe que a altura é 2 milhões 863 mil quilômetros Então vamos para o segundo passo O segundo passo é simples O primeiro satélite Você vai Soltar ele E colocar ele Nessa órbita Esperada Mas já tem que deixar Essa órbita Já perfeita Até soltar o próximo Você tem tempo para acertar isso Só que se você ficar acertando muito É Você pode ter problema De Da distância entre os satélites Não vai mudar muita coisa É Conforme as distâncias são mais baixas Quanto mais perto você está da órbita Do planeta Mais complicado Fica de você fazer isso daqui Que eu faço Tá Quanto mais longe você faz É Maior é a discrepância E Menor é a discrepância E menos problema vai dar Vamos soltar o primeiro satélite E Já vamos colocar ele na órbita Síncrona Vamos lá Primeiro pegar o sinal O satélite não ficar Não esquece de Abrir as antenas Antes de Como eu estou na metade Do Da órbita Síncrona Então quer dizer que Enquanto o planeta der um giro Eu vou estar dando dois Em torno dele Vamos liberar as antenas aqui Vou apertar o G Vou ter que liberar todas né Beleza Opa Aí pegou o sinal Vamos virar aqui Vamos virar aqui Para o nosso Nossa progressão Ok Vamos soltar aqui Primeiro o satélite Quando eu soltar aqui Vai ter um leve Uma leve mudança Na minha órbita Altera aqui Apertando colchetes né Ele já está Na progressão Dá uma aceleradinha De leve Para sair de perto Vamos lá fora Dar uma olhada Agora aqui a gente vai até A órbita Que é o estacionário É 2.863 2.863 2.863 Tá bom Lá a gente acerta Eu fiz uma alteração aqui Eu coloquei As antenas aqui junto Aqui dentro E aqui no motor Eu coloquei ele a 30% da aceleração Porque senão ia ficar muito forte E podia atrapalhar na hora de circularizar Agora a gente vai até lá No nosso apoastra No nosso apoastra Conforme a gente for chegando no apoastra Vai ficando cada vez mais certinho Tá vendo? Até que a gente vai chegar no período Que o planeta gira também A gente está praticamente em uma linha reta Beleza? Enquanto ele acerta ali Vamos acertar o nosso satélite aqui Colocar ele na progressão Não esquece que cada satélite está com uma roda de reação Por isso que está bem rápido fazer o giro assim Agora vamos lá Vamos circularizar Fazer uma órbita perfeita Agora Vem a parte interessante Tá vendo que a órbita está quase Igual Você volta lá no foguete Esse aqui E a gente Coloca aqui o limitador de aceleração No mínimo 0,5% Agora a gente tem um controle Como a gente não tem RCS ainda Fazendo isso a gente tem um controle Quase de RCS De aceleração de RCS Então Vamos supor que a gente estipulou Que a órbita Que a gente vai utilizar Seja essa 2.863.364 Então a gente vai manter agora isso Para a gente puxar o nosso apoasto Para o nosso lado Acelerando Acelerei um pouco demais Você viu qualquer aceleração agora mesmo Com 0,5% do motor Radial de fora Para puxar Aí Acelerar agora aqui Acelerando o radial de fora O que você pode fazer também é acelerar Eita Voltar aqui Pode ver que ele não está mudando Mas aqui eu estou praticamente Na mesma altura O tempo inteiro Você pode fazer também E acelerar no meio termo Se aqui é minha progressão E aqui é o meu radial de dentro Se eu acelerar aqui nos 45 graus Na metade entre os dois Eu vou ter a aceleração Olha lá, está vendo? Vou voltar o meu apoasto ao mesmo tempo Que eu acelero na progressão Aqui já está certo Já Vamos lá 2,8,6,3 Está vendo? T-0 Toda hora eu volto para o T-0 Acelerando devagarzinho Olha lá Quer dizer que eu estou Ficando o tempo inteiro nessa altura 2,8,6,3 3,6,4 Podia ter tirado metade do combustível Seria menos peso Mas está bom Vou acelerar mais Voltou demais Olha que eu estou Fui para cima agora Da minha progressão Um pouquinho aqui Vamos colocar 5 graus É complicado mesmo, fazer uma órbita perfeita, não é tão simples assim não. 3,6 passou um pouquinho, está acelerando a progressão, agora tem que voltar ao lado de lá. 3,6,5, 2,8,6,3,3,6,4, órbita perfeita alcançada, esse é o primeiro passo, então o que acontece? Aqui, esse satélite, ele vai estar sempre apontando para o KSC, não é necessário, mas eu só fiz para falar, pô, mas você podia ter feito a órbita que é o estacionário, pronto, fiz, porque depois também a gente vai ter que colocar mais satélites, então não faz muita diferença não, a órbita que é o estacionário, tem a missão da órbita que é o estacionário, mas ela não veio ainda. Agora a gente troca de volta lá para os nossos satélites, então o primeiro passo, alcançar a metade da órbita, que você deseja alcançar, já alcançamos. O segundo passo, sobrou um pouquinho de combustível, mas um pouquinho vai dar, porque a gente vai diminuir todo esse peso aqui, na hora de voltar. Então o que você faz ser, vira para a projeção de novo, solta o segundo satélite, troca para ele, vamos lá fora, aí agora que vem a parte onde eu não faço a conta, não precisa, como eu falei, o objetivo desse modo que a gente está fazendo, é jogar da maneira o mais intuitivo possível, então a gente marca o satélite anterior como alvo, está vendo que apareceu aqui, vamos acertar aqui, a altura dele, vou deixar assim, daí a gente vai agora, buscar aqui, o alvo, aqui a gente está apontado para ele, então em relação, a nossa órbita, em relação a nossa progressão, que é para cá, a gente está indo para cá, tá, o, o nosso alvo, ele está a menos 45 graus, tá, então se você imaginar, o plano cartesiano, aqui o eixo Y, e aqui o eixo X, quer dizer, desculpa, aqui o eixo X, está na diagonal, que é a nossa órbita, está aqui, aqui o eixo X, e aqui o eixo Y, vindo do planeta Kerbin, menos 45, ele está aqui, eu estou apontado para ele agora, então 45 graus, seria para cá, se fosse mais 45, ele estaria do lado de cá, então eu tenho uma tabelinha, que é o seguinte, se eu quiser colocar, é, três satélites em órbita, eu tenho que colocar ele, eu tenho que acelerar, a minha órbita, para chegar até onde ele está, quando, o alvo, estiver a 5 graus, quando ele chegar a 5 graus positivo, o meu alvo, eu acelero, para igualar as órbitas, e se eu quiser colocar, quatro satélites, 25 graus, se eu quiser colocar 5, 35 graus, se eu quiser colocar 6, 45, 7, 50 graus, 8 satélites, 52,5, 9 satélites, 55, 10 satélites, 57,5, e daí para frente, vai aumentando de 2,5 em 2,5 graus, tá, mas como aqui a gente vai por 3 satélites, então, vamos puxar aqui, o nosso alvo, para 5 graus, é, 5 graus em relação ao, ao 90 aqui, tá, quando eu chegue, quando ele chegar aqui em cima, quer dizer que eu estou em linha reta com ele, em relação ao planeta, vamos acelerar, o tempo, vamos perder o sinal, esse é o maior problema do modo carreira hard, perdeu o sinal, tá vendo que ele, ó, o que acontece, quando essa, esse aqui, chegar aqui, no nosso, radial interno, quer dizer que a gente vai estar, em relação ao planeta, em relação, ao, a nave, uma linha reta, entre nós dois vai estar o planeta, eu vou estar apontando para ele, mas entre nós dois, vai estar o planeta, o que vai me gerar um pequeno problema aqui, né, que eu vou perder esse sinal, mas não vai ter jeito, se eu acelerar aqui, eu vou parar muito perto dele, eu vou parar mais ou menos, a uns 5 graus de diferença, eu precisaria acelerar aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, antes de perder o sinal, acho melhor eu já acelerar aqui, porque eu vou perder o sinal, depois eu acerto, a órbita do satélite, para ele ficar, porque a soma do, do ângulo interno, do satélite, do triângulo é, é 180 graus, né, então isso quer dizer, cada um tem que ficar, a 60 graus, entre um e outro, 6 vezes 3, 18, vou acelerar aqui, 2863, 364, aqui já está mostrando a distância que eles vão ficar, um vai estar aqui, e o outro vai estar aqui, essa vai ser a distância, quando eu alcançar aquele ponto lá, 2863, vou perder o sinal, 328, tá bom, lá eu acerto o restante, deixa eu acertar aqui, aqui já, 328, perdendo o sinal, 667, 661, beleza, agora já posso perder o sinal, perdi o sinal, o certo era eu acelerar, aqui ó, eu não posso nem mexer, não vou mostrar, mas o certo era acelerar, quando chegasse a 5 graus, em relação ao alvo, aí ele vai passar pelo, pelo local, olha lá, tá vendo, o certo era acelerar aqui, 5 graus, tá vendo, aqui é 0 graus, a metade, entre essa, onde está 80 aqui, que é 10 graus, é esse risquinho aqui, o certo era acelerar, quando a bolinha, do alvo, ficasse em cima desse risco aqui, isso aqui é 5 graus, só que infelizmente, a gente perdeu o sinal, mas não tem problema, a gente vai ter uma distância maior, entre esses dois aqui, provavelmente a gente vai ter que acertar, acelerar, porque, ó, já está retransmitindo já, tá vendo, vai ter que acertar essa distância, porque o outro satélite, se esse vai ficar aqui, e esse vai ficar aqui, o outro teria que ficar aqui, né, talvez não precisa acertar, não, só mudar lá de novo, aceleração aqui para 30%, mesmo que eu tivesse utilizado o método fazendo contas e tudo mais, eu não tem jeito, eu ia perder o sinal do segundo satélite, de qualquer maneira, porque a gente já acertou lá, as configurações do jogo, para que, se tivesse só uma, só um ponto, só o KSC, produz o sinal, então, de qualquer maneira, eu ia perder esse sinal, não tem jeito, 2863, 364, vamos lá, já posso desmarcar o álcool, para tirar as informações, das necessárias da tela, estamos chegando já, na altura desejada, acertar aqui, cuidado com a elevação, se você mudar muito a diferença de ângulo, o nó descendente, o nó ascendente, então, 0 graus, esse é o ideal, porque se tiver alguma coisa, algo em torno de 0.3 de diferença, a órbita também não vai bater, vai chegar uma hora que, vai dar erro, deixa eu desmarcar aqui, vamos acelerar, vir a 4, daqui 2 horas, a gente acerta o outro lado, como a gente não pôde utilizar, é, fiquei sem comunicação entre os dois, não, eles têm comunicação, entre os dois, parece que eles estão, em uma linha reta, entre eles, mas eles não estão, em relação ao ângulo da órbita, eles não estão, em uma linha reta, se eu colocar esse aqui, a 5 graus, é, sempre você marca, o satélite anterior, tá, sempre o último satélite, que você lançou, você marca como algo, tá, dá uma olhada, tá vendo, tá, na mesma, angulação, que estava quando liberou o outro satélite, vai ser sempre assim, sempre ele vai parar no mesmo ângulo, se você colocar na metade da órbita, né, por isso que eu uso a metade da órbita, porque você sempre vai parar no mesmo ângulo, você vai usar sempre o mesmo ângulo, para acelerar, se eu colocar 5 graus, esse satélite aqui, em relação a esse aqui, que eu vou soltar agora, eles vão ficar com ângulo de 60 graus entre eles, o que não vai ser legal, porque, esses dois vão ficar muito perto, e esses dois vão ficar muito longe, então o ideal é que a gente coloque esse terceiro satélite aqui, e como é que a gente escolhe aonde vai colocar o satélite, a gente usa o nó de manobra, então a gente coloca o nó de manobra aqui no lugar aleatório, olha lá, tá vendo, aqui ele mostra pra mim aonde que eles vão na órbita, aonde eu acelerar, aonde eles vão ficar, tá vendo, se eu acelerar aqui, nesse ponto, eles vão ficar a 0 graus uns no outro, em relação ao planeta, eles vão ficar de frente um para o outro, vai ficar a 0 graus, a gente vai mudando aqui, eu vou girando e vai mudando, tá vendo, aqui já começa, eles vão ficar bem perto, bem perto, se eu quisesse fazer uma aproximação, para encontrar lá, aqui seria o local ideal, para começar a aceleração, eu encontraria ele lá, eu não quero, eu quero que ele fique, eles fiquem a 90 graus, mais ou menos um do outro, isso aqui, mais ou menos vai dar uns 90 graus, aqui e aqui, em relação ao outro, aqui daria mais ou menos um ângulo reto, então aonde a gente vai acelerar, vai ser ali, para a gente poder colocar esse satélite aqui, em relação a esse aqui, porque é sempre depois do satélite, sempre vai chegar depois, então vamos acelerar para a próxima manobra, eu vou poder ter a oportunidade de mostrar, essa parte de acelerar no ângulo, a partir da próxima colocação do satélite, porque aí eu vou ter sempre comunicação com o KSC, essa primeira não tem jeito, é muito difícil, porque a gente perde a comunicação, vou distorcer aqui, até a próxima manobra, então o que acontece, está vendo, eu vou acelerar aqui, quando eu chegar aqui, esse satélite vai estar aqui, então esse satélite vai estar aqui, mais ou menos, essa primeira colocação do satélite, ficou complicada, a órbita está perfeita, mas, e eu ainda não posso esquecer, que eu tenho que acelerar aqui, para acertar a órbita, bom, vamos acelerar aqui, para ver a progressão, vamos lá, está vendo, olha o triângulo se formando, porque aqui, infelizmente, eu não consegui, que eu perdi o sinal, mas pode ver, que eu não preciso fazer conta nenhuma, só utilizei, nó de manobra, nem precisa também, é que eu tive que utilizar aqui, para saber aonde, mais ou menos, eu ia conseguir, fazer um ângulo de 90 graus, em relação a esse aqui, para que ele ficasse, pelo menos, na metade do caminho, era para eu ter acertado essa órbita, tem que acertar na próxima, vamos lá, eu deixei um pouco mais barco, porque quando eu acelerar aqui, ele vai aumentar, ele vai aumentar, mais ou menos, aqui um ângulo de 90 graus, eu vou colocar esse aqui, vou colocar o Kerbin aqui, o que não é certo, porque para você ter, um triângulo, a soma dos ângulos internos, são 180 graus, mas eu coloquei 90, só para ter, mais ou menos, essa mesma distância aqui, é o que a gente pode fazer, agora a gente pode acertar, esse satélite aqui, a gente pode puxar ele para cá, puxando ele para cá, vai fazer com que esse comunique aqui, esse comunique aqui, não tenha essa lista vermelha, mas só até a lista vermelha, eu já tenho comunicação, o problema é a intensidade do sinal, nessa altura aqui, mesmo com as quatro antenas, essas antenas são muito fracas, então, por mais perfeita que seja a órbita, por mais perfeita que seja os seus cálculos, e tudo mais, nesse ponto aqui do jogo, as nossas antenas são muito fracas, mesmo tendo quatro, se eu tivesse colocado duas só, nem teria contato aqui, entre esses dois, não estaria nem vermelho, não teria nada, seria zero entre esses dois, seria zero entre esses dois, beleza, e agora o próximo é esse aqui, eu sei que esses dois satélites aqui, estão com uma linha de comunicação legal, agora eu preciso passar esse aqui para cá, como é que eu faço isso, eu diminuo a minha órbita, para que ela seja mais rápida, então aqui já está certo, vamos diminuir ela em uns, 100 mil, só para a gente ver no próximo giro, quanto ela vai passar, para que ela seja mais rápida, para que ela seja de novo, Vamos ver, para a próxima, para ter uma órbita mais rápida. Beleza, pronto, os três satélites estão na mesma órbita, estão síncronos entre eles, porque como eles estão na mesma órbita, eles vão ter sempre o mesmo período, então eles vão estar estáticos entre eles, e esse daqui vai estar estático com o KSC, então agora eu sempre vou ter comunicação em volta de Kerbin, lançando as ondas, o ideal é que você tenha mais satélites, para você ter, quanto maior a sua malha de satélite e você for codiando, melhor vai ser, não tem jeito, para você receber a melhor quantidade de ciências, é sempre retornando os dados para Kerbin, mas se você quiser transferir os dados pela Kerbin, não tem problema, pela comunicação, não tem problema, só que se o sinal for assim fraco, você vai ter perda de ciência, vai ter que ficar transferindo várias vezes, o mesmo experimento, então o ideal é que você sempre retorne os dados, mas como nem sempre é possível retornar, às vezes tem que mandar uma sonda ou alguma coisa assim, que pelo menos o sinal entre os satélites de retransmissão seja de pelo menos 80%, só que nessa altura com essas antenas é impossível, com antenas melhores com certeza, mas por enquanto, pelo menos já está iniciada a nossa malha de satélite, ou a gente tem que retornar o nosso, é o Gebedaia né, vou voltar aqui para o Gebedaia, já temos aí três satélites síncronos, vou colocar aqui no retrograde, como a órbita está quase, praticamente circularizada, então qualquer ponto que eu acelerar não tem problema, vai alterar rapidinho o apoastre e o periastro. Vou colocar aqui a 30, nessa altura aqui acho que 1 milhão, não tem problema. Acelerar aqui o tempo... Pronto, essa aqui praticamente foi a única missão que precisou de um astronauta né, de um carbonauta para lançar satélites, de agora em diante, todos os satélites têm comunicação, pelo menos em torno de Kerbin, todos têm comunicação. Vamos só, vou conferir aqui... 2863, 364, 2863, 364, 2863, 364, 2863, 364, a órbita perfeita dos três. Isso é muito mais importante do que... Deixa eu dar uma... Eu bloqueei mais combustível, deixa ele chegar mais baixo. Os motores aguentam muito aquecimento, então utilizar motor para fazer reentrada também sempre é uma boa opção. Olha, estamos entrando na atmosfera já, começa realmente a aquecer, aí já saímos da órbita já. Agora eu vou queimar combustível e vou liberar os paraquedas e esse tanque né. Talvez eu nem precise liberar o tanque, mas eu acho que esses paraquedas eles talvez não suportem o peso. Vamos ver se a gente consegue recuperar esses tanques e esse motor. Explodir já não explode mais, já tá chegando a dois quilômetros, dá até para acelerar já o tempo. Vamos impostar no chão para não correr antes de perder o motor. Beleza. Pronto. É isso aí, malha de satélites iniciada né, pequeno problema aí para mostrar como lançar com ângulos, mas num episódio próximo aí eu mostro para vocês exatamente como funciona. Porque nesse aqui não teve como eu ia perder a comunicação né, tive que acelerar antes, mas a princípio é isso aí. Bom, iniciamos a nossa malha, agora a gente já pode enviar sondas né, a gente pode já começar a preparar aí a nossa viagem para a MUM, tem mais missões para fazer. Esse episódio aqui foi mais para lançar os satélites mesmo, a gente só gasta só né, não tem lucro nenhum, mas a princípio já está iniciada a nossa malha. Daqui para frente a gente precisa arriscar tanto assim os pilotos, a gente pode utilizar só sondas mesmo. É isso aí pessoal, se você curtiu não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.